Não, bicho, eu tô passada dezembro sem nenhum salário, sem nenhum real no bolso. Não posso comprar o panetone, não posso comprar o champanhe, não posso comprar um vinho, não posso comprar nenhum pernil, querida. Querida, mal eu vou comer um arroz, feijão e um frango cozido, ou frito, mas tá bom, né, bicha? Não ganhei uma cueca, não ganhei uma roupa, não ganhei nada, não sabe o que é nada, vinha? Nada, 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 nada. Sabe o que eu tô só ganhando? Solapada, querida, solapada na bunda, só isso. Ai, sabe o que eu vou fazer agora, bicha? A partir de hoje? Vou cobrar, quer ficar com chão de lacração? É mil reais, querida, porque meu olho de Tandera é um olhinho de diamante. Ai, Feliz Natal, gente, pra todos vocês. Te amo.